O assalto aconteceu nesta sexta-feira em Francisco Beltrão. Segundo o repassado pela polícia, seis ladrões armados com pistolas invadiram a casa e renderam a proprietária, que chegava com os filhos. Eles ficaram cerca de duas horas e meia no imóvel, trancaram os moradores em um cômodo e roubaram joias, dinheiro e cinco televisões, além de um Chrysler 300C. Além dos seis, outros comparsas auxiliaram na ação através de radiocomunicadores. O importado foi recuperado por policiais militares de marmeleiro no início da tarde de sábado. Ele estava abandonado numa lavoura do quilômetro 10 e no interior foi encontrada uma das televisões levadas durante o roubo. Investigadores da polícia civil assumiram o caso.